Quem que você já entrevistou que você achou legal pra cara que você queria conhecer? Ah, gente, a Hayley Williams foi ótima, a vocalista do Paramore. Putz, eu não conheço. Cara, Paramore era uma banda muito bombada na época do Acesso e ela tinha cabelo bem laranja, fosforescente e ela tinha a cara de ser muito legal. E aí quando ela veio pro Brasil, foi muito emocionante porque eu cheguei pra entrevistar ela e ela falou... Ah! Aí eu não. Espera aí. Ela, é você. Aí eu não. Não é possível a gente saber com alguém. Ela, não. Me falaram assim, ah, você vai adorar a entrevistadora, que ela tem o cabelo rosa. Você vai gostar. Aí eu falei, MTV Brasil, cabelo rosa. Eu sigo você no Tumblr. É Tumblr? Não, não acredito, gente. Como assim? Como as coisas mudam. É emocionante. Que legal. E eu já era meio apaixonada por ela, fiquei mais ainda, né? Uma fofa. Outra que foi muito fofa foi a Emily do Evanescence. Pô, que época que você... Então, foi 2012, pelo meu cabelo. Dispararam e voltaram depois? Ou nem voltou? Ah, nessa época, ainda tava rolando. Acho que a carreira solo dela tava umas coisas também. Tem um ano que topou pra caramba, né? Foi nessa? Era o IMA, na Irlanda, eu acho. E eu estava lá, no tapete rosa, que lá era rosa. E foi muito emocionante, porque... Ah, é a primeira vez, né? Dentro de um evento gringo, assim. E aí a gente tava junto com os entrevistadores internacionais. E você tinha que chamar ou já tava preparado? Era um cantinho, meio triste, assim. Abandonado num canto, assim. E os importantes... Só que aí, bem do meu lado, tava o Internet UK, MTV. Que era um negócio que tava crescente. Então, todo mundo vinha aqui do lado. E todo mundo dava entrevista ali. E aí, sempre passava uma produtora e falava... Vocês querem não sei quem, não sei quem, não sei quem? É a galera que tá chegando. Aí você fala assim, não, não, não. E aí eu falei... Emili, com certeza. Mas eu falei... Ah, com certeza ela não vai vir. Porque ninguém vinha falar com a gente. Os importantes... Katy Perry passava reto, assim. E eu... Katy Perry... Come to Brazil, please. Cabo do Brasil. É o Brasil lá, Brasil. Passou lá reto. Nem olha pra gente. Ah, que droga. Aí a Emili, uma fofa. Veio dar atenção pra todos os internacionais. Itália, Espanha, não sei quem. Falava com todo mundo, de um em um. Uma linda. Ficou horas falando comigo. Aqueles olhos profundos e brancos. O dela não é azul, é branco. É aquele azul claro. Ela não tem cor. É um negócio esquisitíssimo. Dá até um pouco de aflição. Qual é o cachorro que tem um azul bem... Não é? É, que você fala... Uau, esse cachorro, né? Caraca, dá até um pouco de aflição mesmo no olho. E tal. Parece lente, né? Não é o Husky Siberiano? Eu acho que é. Tipo, é. E tem um outro que é um pastor sei lá o quê. E aí, sabe quem veio do lado também? Bruno Mars. Bruno Mars? Bruno Mars veio direto falar com os gringos UK lá da internet. E eu falei pro meu... Mas você já sabia quem poderia vir? Você já tinha preparado coisa ou é na hora? Me perguntaram se a gente queria o Bruno Mars. Mas não vinha falar com a gente. Mas eu sei que eu fui com o meu microfone de GMTV Brasileiro assim. Que esticadinho pra pegar um pouquinho da entrevista. E só fiquei captando o áudio da entrevista ali. E aí, o cara... Era meio engraçado, né? Com as coisas de internet. Aí, o cara falando... Ah, e você... Viu alguém interessante aqui? Você tá solteiro? Ele é? Tá solteiro. Ah, você viu alguém interessante já aqui no evento? Nananã. Aí, o Bruno Mars fala assim... Ah, tem uma gata bem aí do seu lado. Olhou pra mim, dá uma piscadinha e falou... What's up, Toots? Alguma coisa assim. Aí, saiu já... Aí, tem a cena da câmera. Eu virando assim, com uma cara assim... Tipo... Oi? O que foi que acabou de acontecer? Pelo amor de Deus! Oi? Nossa, foi emocionante esse dia. Que louco! E também fui chavecado pelo vocalista do Killers. É? No meio da entrevista. Eu tava entrevistando ele. E aí, ele me deu uma mega chavecada também. O que ele falou? Você lembra? Ele falou... Ai, eu não lembro muito bem. Mas eu lembro que ele falou alguma coisa no meu cabelo. Tipo, dando a dica. Tipo... Ai, eu adoro o cabelo... A cor azul é a minha cor favorita. Um negocinho assim. E eu tipo... Ah, nossa! Você vai me chamar do backstage? Fala até em português. É. Fala até em português. Ai, obrigado. Obrigada, muzão. Ai, que emocionante, né, gente? Nossa. Cada momento maravilhoso. Vai dar um desespero, né? De ver em alguém. Você não sabe quem vai parar, quem não vai. Você já tem que já meter uma pergunta. É, às vezes... Nossa, esse foi difícil mesmo. Você tinha que ter muita coisa na cabeça pronta. Ah, sempre tem umas perguntas meio chave, assim. Que você sempre sabe que você vai jogar ali. Mas se você não conhecer... Entrevistar é muito difícil, cara. Você sabe muito bem. Mas aqui é bate-papo, então pra mim é tranquilo. É, não. Em música, você tem que saber qual é o último álbum. Quando foi lançamento, não sei o quê. Se essa pessoa tá com a carreira em alta, não sei o quê, não sei o que lá. Tipo, você tem que ter uma certa pesquisa na mão ali. Mas a gente ficava rapidinho ali na internet. E eu tava com a diretora do Brasil conectada ali no WhatsApp. E eu falava, não sei quem. Aí ela... Jogava perguntas, não sei o quê. O álbum, não sei o quê. Ajudava. Era tipo minha diretora no ponto, assim, né? E o Bruno Mars nunca mais. Nunca mais ouviu falar ali. Ah, nunca mais o Bruno Mars. Ele é baixinho. Baixinho. Ah, a gente voltou no mesmo voo. É, ele parece ser muito simpático. Ele é muito baixinho, muito simpático. E, nossa... O Bruno Mars é maravilhoso, né? Total. Caraca, que músico incrível. Quanto talento naquele corpinho daquele tamanho, né, gente? Ele é da onde? Como cabe? Esse é o tipo de coisa que eu não posso errar. É, exatamente. Você não sabe também? Aliás, a Tite às vezes mandava umas dessas no programa ao vivo. E eu, ai, amiga, não faz isso, pelo amor de Deus. Maldade. Não é, Mari? Aí, graças a Deus, a diretora tá no ponto às vezes pra responder. Costa Rica, caralho. Da onde é? Peraí que vai. Ah, tá, tá. Não ligado. Sei lá. Tá. Tinha dessas, né? É sempre bom ter uma voz no seu ponto. É, aqui eu tenho... Eu fico tranquilo. É, porque a galera acha que só que você trabalha, né? Eu tive que ser obrigada a saber tudo. E se você não errar um negócio, quer dizer que você é um péssimo VJ. E realmente, nem todo mundo é o Fabio Massari, saca? Que é um Wikipedia de música dentro da própria cabeça. O Thunder é assim também. O Thunder também? Qualquer coisa de perguntar pro Thunder de música... É que é assim. Também não pode ser fora do universo dele. Tipo, a vontade é eletrônico, saca? Tipo, provavelmente não vai saber. Mas rock, com certeza. Nossa, qualquer coisa de... Tipo, ano de álbum de quem era o... Nossa, quem era o baterista do álbum do não sei o que, saca? Que ele sabe. Tipo, caraca, tô... Wikipedia. Ele é de Onululu, Havaí. Ah, ele é maiano. Tinha que saber isso. Agora não esquece nunca mais. Não, a galera que faz o Multishow, meus amigos todos lá. Titi, Miller e Dedé e China. Mano, eles têm um calhamaço, assim, pra estudar. Antes dos eventos, dos festivais. Juro, eu já vi lá. Tipo, uns negócios assim. E eles ficam estudando que nem uns condenados lá. Não, imagina. Você tem que saber de quantidade de banda que tem lá. Porra. Você tem que saber tudo. Muita coisa. Ainda mais um Lollapalooza. Você fez o Lollapalooza? Eu fiz o Lollapalooza e o Rock in Rio. Porra. Qual Lollapalooza você fez? Nossa, uns quatro. De dois mil e... Acho que eu entrei lá em dois mil e... Quinze. De dois mil e quinze até dois mil e dezoito. Acho que dois mil e quatorze, quinze até dois mil e dezoito. É. Teve alguma coisa que deu errado, assim? Tipo, essa da... Cara, engraçado. É porque com o pessoal do Multishow, eles faziam assim. Ah, a Miley Moon não vai entrevistar. A Miley Moon vai curtir o rolê. Eu falei, nossa. Por um lado, eu fiquei triste. Porque, tipo... Ah, poxa. Trabalhei a minha vida inteira fazendo entrevistas e tal. E não quiseram me dar a oportunidade de entrevistar. Fiquei meio chateado. Mas, por outro lado. Eu não precisei estudar aquele calha massa inteiro. Joga pra fora. E fazia a parte mais legal, que era ficar curtindo o rolê. E aí, era uma câmera com luz me seguindo. E eu... Procurando... Zoando dentro do Rock in Rio e do Lofalooza. Que nem a pessoa mais feliz que estivesse dentro daquele negócio. E eu me jogava. Literalmente, em cima das pessoas. A gente fazia, tipo... Ai, nossa. Não tem que ver nenhum negócio. Eu me jogava em cima do... Fazia um moche na galera. Eu ia dançar no palco de não sei o que. Entrevistar a galera que tava se tatuando de não sei o que lá. Era uma zona, assim. A minha parte era mais engraçada. A primeira tatuagem eu fiz lá no Lollapalooza. Que tinha uma tendinha lá de tatuagem. É. Não, me diverti muito. Foram experiências deliciosas. Gostei muito. Apesar de eu não ter entrevistado ninguém. Foi muito gostoso. Eu lembro que a gente fez também um que era o EDC. Que era música eletrônica. E eu, esse dia, não só fiz um moche em cima da plateia real, assim. Tipo, uou. Como beijei uma menina ainda ao vivo. Ao vivo? É, a menina tava lá. Ela tava afim. Eu falei, vamos aí. E aí foi ao vivo. Emocionante. Quero ver essas imagens depois. Não sei se tem.